Os moradores da Vila Oliveira foram surpreendidos com um recapeamento na rua ao meio da Porto. Um dos moradores que chamou a nossa equipe afirmou estar surpreso com a iniciativa, já que a rua estava em boas condições e não apresentava buracos no assalto. Terceira vez, terceira vez que não serve para nada, né? Porque quando é com oito dias, acabou. E olha para você ver a situação que está. Um show de pedra solta aqui na rua, que você teve até que fazer a limpeza para evitar acidente aqui. Não quebra-mola aqui, senão eu levantar cedo hoje para ir varrer, já tinha acontecido acidente. Muita pedra solta, um dinheiro jogado no bueiro, os bueiros entopem tudo, daqui uns dias está tudo entupido. E a terceira vez, agora eu pergunto, quanto que gastou essas três vezes para passar essa lama? Será que não dava para fazer um asfalto igual fez na Dom Pedro ali? Que ficou um asfalto quente, com rolo. E aqui, três vezes passaram essa lama e o gasto, será que não compensava ter feito um asfalto que presta, né? O questionamento que você está fazendo aqui é por que que passaram três vezes essa lama aqui? Tá, tudo bem passar a lama, só que assim, já que eles passaram a lama, que vinha varrer as pedras, né? Porque a lama não vale nada, no outro dia solta tudo. Aqui mesmo no meio, aqui você pode filmar no meio ali, já não tem mais asfalto, é o antigo asfalto, né? A lama que eles passaram antes e ontem, já acabou, ainda nas beiradas está preta aí, porque os caminhões grandes não passam. Olha para você ver aí, caminhão com 40, 50 mil quilos passando aqui. E esse trecho da rua que eles passaram essa lama novamente, era um trecho que estava bom, né? O outro trecho da rua que está com bastante buraco, bem irregular, não fizeram nada? Não, realmente, aqui não tinha um buraco. Segundo o rapaz que estava passando, eu perguntei para ele qual é a lógica, disse que é para tampar os trinco. E tem rua aqui em Rolândia, você não consegue transitar, nem a ametista mesmo ali, não tem como transitar mais. E uma rua que não tinha um buraco, mesmo com o trânsito de caminhão pesado que aqui agora virou, é uma rodovia, né? Não é mais uma rua. Aqui agora você pode ver com o trânsito da BR, depois da trincheira, veio tudo aqui. Como quer ver o dinheiro que você paga de imposto sendo utilizado dessa forma aqui em Rolândia? Rapaz, eu não sei, não sei se tem uma fiscalização, quem fiscaliza e não vê que está errado, né? Não é possível que a pessoa não está vendo que está errado. Jogar um negócio disso aí, uma pedra com água, pedra com água, não é outra coisa, né? E onde é que ninguém fiscalizar, onde é que está indo esse dinheiro, né? O dinheiro jogado nos bueiros, não tem outras, não tem explicação. Ninguém, até hoje, não dá para entender, né? O que é que significa jogar essa lama aí, se solta com dois, três dias. E fica um monte de pedra ainda que pode causar acidente. Tipo, pedra que você já não causou aqui nesse quebra-mola aqui, porque eu varri, pai. Mas se eu não tivesse varrido hoje, olha como é que está de freada aí. Por Deus que eu levantei cedinho para não bater no caminhão que passou moto, carro, lambendo o caminhão ali. Eu levantei cedo e varri. E vou jogar uma água agora para tirar um pouco, senão já tinha acontecido acidente aqui. Qual é a mensagem que você quer deixar para a prefeitura sobre esse trabalho que eles fizeram aqui? Olha, rapaz, eu queria falar para eles, fazer uma soma em três vezes essa lama, quanto que deu e quanto que custava ter feito um asfalto quente, com rolo passado, igual foi feito na Dom Pedro aqui.